Bom, na verdade o que aconteceu é que a gente mandava manipular cafeína em uma farmácia de manipulação que não tem nada a ver com suplemento alimentar, suplemento alimentar você compra em qualquer farmácia, em qualquer loja de suplemento e era uma pressão médica e foi feita essa manipulação e teve essa contaminação e foi mostrado, foi enviado para o laboratório e mostrou que teve essa contaminação e foi um caso totalmente isolado, a gente conseguiu provar que a gente não teve culpa nenhuma não teve intenção, não teve negligência nenhuma durante todo esse processo do doping que aconteceu não só comigo como com o César, o Henrique Barbosa e o Vinícius Waker Então eu acho que é o caso, que é a corte superior do esporte, eles acreditaram na gente, nas provas que foram apresentadas e a gente foi inocentado, a gente não teve pena nenhuma, só que realmente a imprensa quis dar notícia quando aconteceu a coisa mas hoje já é público, quem tiver interesse em conhecer tudo o que aconteceu, todos os relatos dos atletas, todas as provas apresentadas é só entrar no site do CAS e tá, isso é público hoje e a gente não tem culpa de nada e é bola para frente, a carreira continua estamos treinando aí para representar o Brasil e aí